Fala família, um bom dia, uma boa tarde, como é que vocês estão? Sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao nosso mundo rodoviário. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, no dia de hoje aí, teve um ônibus da Guanabara que acabou pegando fogo ali em Piauí. Vamos entender essa história, tem alguns vídeos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Olha, o negócio foi tenso, então vamos ler a matéria aqui, mas antes, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, siga na rede da nossa página lá. Quem quiser, já através do Pix, está fixado nos comentários, está junto com o meu e-mail, são duas formas que você pode ajudar aí. E o clube seja membro, canal de cortes, canal secundário e a aba da nossa comunidade. Bom, então vamos ler a matéria aqui do portal GP1, que está um pouco mais atualizado aí, né? Situação aí que envolve o ônibus da empresa Expresso Guanabara. O ônibus da Guanabara pega fogo, próximo à Fazenda Real, em Teresina. Vamos ler a matéria aqui. O ônibus da empresa Guanabara pegou fogo na BR-343, próximo ao condomínio Fazenda Real, em Teresina, na manhã desta sexta-feira, dia 18. As informações são da Polícia Rodoviária Federal. Em entrevista ao GP1, o policial rodoviário Afrânio Júnior explicou que o ônibus do céu de Teresina é com destino à Fortaleza, no Ceará, quando o veículo pegou fogo. O motorista estava seguindo viagens, o céu de Teresina e viu no painel ocorrência de incêndio no motor. Quando deu no retrovisor, viu a fumaça. Ele é pronto, encostou fora da pista. Informou o agente da PRF. Complicado, hein? Bom, imediatamente o motorista procedeu com a evacuação do ônibus e todos os passageiros conseguiram sair do veículo em segurança. Com isso, a ocorrência teve apenas danos materiais. A dona Maria de Fátima, que mora na Fortaleza e estava voltando para casa, perdeu todos os pertences do incêndio. Não deu tempo em pegar nada, só peguei meu celular porque tinha que falar com meus parentes. Perdi tudo. Remédios, roupas, sapatos. Tinha comprado tudo novo, agora vou pagar uma coisa que eu nem usei. Estava voltando para a minha casa em Fortaleza e aconteceu essa tragédia, relatou. Em nota, o Código de Bombeiros Militar do Piauí informou que atendeu a ocorrência com todo o aparato necessário, que posteriormente poderá usar o relatório sobre o incidente. As equipes de segurança em direção, com o alerta máximo, levando em sua guarnição todo o aparato necessário, desde soldados especializados em resgate até trem de socorro, composto por viaturas de grande e médio porte. Como caminhão, ABT, viaturas de resgate e salvamento de esnovo do corpo de bombeiros. Complicada a situação, hein, galera? Bom, existem alguns vídeos aqui que eu quero compartilhar com vocês, tá? É um vídeo bem simples, né? Não vou fazer com muita edição, porque vocês sabem, né? Bom, então tá aqui o V, um dos vídeos aqui da situação. Vamos dar uma olhada. O Conecta Piauí, né? Agora que chegou no óleo de... Ó. O Conecta Piauí já era. Bom, existem outros vídeos aqui também, né? Eu não vou... Poder fazer um vídeo um pouquinho mais editado, mas vou fazer nesse formato mesmo, pessoal. Deixa eu ver se existe outro vídeo aqui. Ah, sim. Aqui também, né? Beleza, tá aí, coloco de perna, hein, sabe? Bom, galera, e tem outro vídeo aqui também que eu queria compartilhar com vocês, né? Que mostra aí como é que foi esse incêndio. Olha só, né? A parte onde começou o carro com o ônibus. O ônibus aqui. Ô, com oeste. Onde vamos dar Guanabara, ó. Eita, graças a Deus, não aconteceu nada. Olha o pessoal aqui no meio da estrada. Vem aqui, na próxima fazenda real. O que era? Fogo aqui, se for o carro, for o ônibus. Complicado, hein? Beleza, tá aí falando de perna, hein, sabe? Então é isso aí, galera. Essa é a informação que eu queria trazer. Lembrando que o like é a sua preferência. Se inscreva e ative as notificações. E até um próximo vídeo. Tamo junto. E eu fui, galera.